Lucas 8,40 Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. 49 Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo ele chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, Senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz Menina, levanta-te Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou E ele mandou que lhe desse de comer Se você puder, põe a mão em direção ao seu coração Paisinho, em nome de Jesus Nós continuamos na Tua presença Nessa noite linda, Paisinho Fala com a gente Continue sustentando o mundo espiritual Da nossa cidade Da nossa casa, da nossa família Continue calando todas as vozes contrárias, Senhor E nos ensinando a calar toda inquietação Toda distração, todas as vozes internas, Paisinho Senhor, fala com a gente aqui, Pai Conversa conosco nessa noite Senhor, nesse momento eu reconheço A minha total incapacidade de ministração Mas reconheço que Tu usa homens e mulheres Então fala conosco, Pai Fala com esse irmão que está com a mão em direção ao seu coração Fala com essa irmã Ministra aos nossos corações a Tua palavra, Senhor A casa é Tua A liderança da igreja te pertence, Senhor Tu tens liberdade de ministrar Então ministra Fala conosco, Papai Só não nos deixe sem Tua voz Seja ela confrontativa Seja ela alento para as nossas almas, Senhor Mas fala conosco Nós oramos em nome de Jesus Amém Podem assentar, por favor, irmãos A meditação que eu quero trazer nessa noite E entendo que Deus quer conversar conosco nessa palavra São decisões para viver uma mudança na nossa vida Na nossa história Há muitos anos atrás Eu escutei uma história Que falou muito comigo E eu quero contá-la para você nessa noite Conta-se que no século XVII Um homem ganhou um quadro muito bonito E ele pegou esse quadro E a fixou Na parede da sua casa Só que no século XVII As construções não eram bem vedadas Como elas são hoje E também não eram tão planejadas Então aquela sala ficava em direção ao sol E os raios do sol foram entrando E clareando aquele quadro Também por não ser muito bem vedada A água foi entrando e mofando o quadro Então um dia o homem olhou para a tela E ele não reconheceu sua tela A tela tinha perdido o seu desenho Ela estava clarinha Estava mofada Então ele pegou a tela Foi a casa de vários restauradores Ele batia na porta E ele dizia Trouxe essa tela para ser restaurada Mas tem algo que eu quero Eu quero que vocês não mexam Na estrutura da tela Eu quero que essa tela volte a ser Como ela era antes Então as pessoas olhavam E davam para ele uma resposta Impossível Nós não vamos conseguir Nós não sabemos O que o pintor tinha em mente O que ele planejou Quando ele pintou essa tela Depois de receber vários não Depois de ter sempre Uma resposta negativa Ele voltou com a tela E colocou a tela lá na parede Um amigo veio visitá-lo E falou com ele Sobre um pintor Que morava na cidade vizinha E que era um pintor muito bom Que trabalhava com restauração Então ele viajou até a cidade vizinha Levou a sua tela Bateu a porta da casa do pintor O pintor veio atendê-lo E ele disse a mesma coisa Trouxe essa tela Quero que essa tela seja restaurada Mas quero que essa tela volte a ser Como ela era antes Eu quero uma mudança Mas não quero que se perca nada Do que foi planejado para ser Então o pintor deu um sorriso E disse É possível Você veio de uma cidade distante Ele disse sim Então fica aí na cidade Espera, depois você volta Para buscar a tela Então ele ficou ali na cidade E no tempo marcado ele voltou E quando ele voltou O pintor o recebeu A tela estava coberta com o tecido Então o pintor retirou o tecido E quando ele viu a tela Ele disse Como você é excelente pintor Você é um excelente pintor Como você conseguiu isso Ele disse Meu filho Eu não sou tão excelente pintor assim Mas tem algo que você precisa saber Há 30 anos atrás Eu quem pintei a tela Quando você trouxe A única coisa que eu fiz Foi reconhecer a obra das minhas mãos Eu estava diante de um quadro Em que eu havia pintado Eu só relembrei Trouxe à memória O que eu havia planejado Para ser E eu coloquei novamente No mesmo lugar Então Aquele rapaz Ficou extremamente agradecido Hoje eu quero te falar Exatamente sobre isso Sobre você e eu Deus ele nos pintou Ele planejou Que nós fôssemos A sua imagem A sua semelhança E que nós vivêssemos Aqui na terra Uma vida de relacionamento com ele E que nós tivéssemos Uma vida restaurada Diariamente Mas nós somos esse quadro Esse quadro que é colocado Aqui na terra Mesmo depois que nós Nos encontramos com Cristo Jesus E nós sofremos As perdas da exposição Dessa exposição diária Os conflitos familiares Os problemas dentro de um casamento Os problemas no trabalho Os problemas nos nossos relacionamentos Todos os nossos relacionamentos interpessoais E de repente nós vamos clareando Aquela bondade Aquele amor Aquelas coisas que eram tão naturais Em nós A nossa fé A nossa esperança E de repente a gente não tem mais Tudo aquilo Sem se falar desse mofo Que é o pecado Que vai entrando nas nossas vidas Sem falar desse mofo Que pode ser as perdas da vida A gente vai perdendo muitas coisas Perde gente querida Perde amigos Perde Trabalho Posição E isso tudo vai marcando Nossa vida Vai marcando Nossa história Se você for A um psicólogo O psicólogo vai colocar Muitas análises Para você fazer Você vai entrar Para um processo de terapias E talvez no finalzinho Ele vai dizer para você Olha, você vai ter que se adaptar Você vai ter que Acostumar Mas você não vai voltar A dormir como era antes Você não vai ser feliz Como você era antes Se você for um psiquiatra Ele vai dar um remédio para você Para você dormir Para você se acalmar Se você for um conselheiro Ele vai tentar te ajudar Mas se você vir a Jesus Ele vai dar um sorriso E ele vai dizer Tem jeito Tem jeito Tem jeito para você Tem jeito para a sua família Tem jeito para a sua história Tem jeito Eu planejei você Eu não joguei a forma fora Eu sei o que eu planejei Estar comigo Quando você vem a mim Eu trabalho na sua vida Eu trabalho na sua história Quanto mais você permanecer Diante de mim Eu sou moleiro por excelência E você sempre será um barro Você não muda de status Você é sempre barro Eu vou sempre trabalhar em você Mas você tem que estar aqui Diante de mim Na minha presença Então que decisões são essas Que eu quero conversar com você Decisões que podem mudar Nossa vida Que podem mudar Nossa história E eu quero levar você a pensar Na história de Jairo Aqui O texto aqui Conta para nós Que Jesus chegou em Cafarnaum E todos receberam Porque todos estavam esperando Jesus saiu de Gadara Onde as pessoas de Gadara Fecharam o coração para Jesus E elas disseram para Jesus Sai do nosso terreno Sai do nosso limite Não fica aqui Elas não entenderam Mesmo Jesus tendo libertado o Gadareno Elas não entenderam O prejuízo dos porcos Então elas não conseguem lidar Com tanto poder Que está diante delas Elas perdem a oportunidade De Jesus mudar a história delas De Jesus mudar a história Da família delas A história do país deles Eles perdem essa oportunidade Porque fecham o coração E Jesus sai de Gadara Porque os habitantes de Gadara Não o querem ali E Jesus entra em Cafarnaum E Lucas diz Todos receberam Porque todos estavam esperando Quem é você aqui nessa noite? Você é um cidadão de Gadara? Ou você é como um cidadão de Cafarnaum? Você é alguém com o coração pechado Questionando tudo Não entendendo que Deus está conversando com você Procurando respostas E respondendo ao que você está querendo Do seu jeito? Ou você é alguém com o coração aberto Pronto para ouvir Deus Aqui nessa noite? Quem é você aqui? Um homem Uma mulher Como cidadões Da cidade de Cafarnaum Que estava com o coração aberto Desejosos que Jesus entrasse na cidade deles Desejosos que Jesus mudasse a realidade deles Com o coração aberto Para receber Jesus Se você estiver aqui nessa noite Com o coração aberto Para receber o que Jesus tem para você Você terá a sua história mudada Você terá situações mudadas na sua vida Realidades mudadas na sua vida Esse culto pode ser transformador Na sua vida Se o seu coração estiver aberto Nessa noite Mas se o seu coração estiver fechado A palavra do Senhor Não terá guarida No seu coração Ela não será acolhida Por você Mas nessa noite O Espírito Santo de Deus Pede a ti Que você abra o seu coração Para acolher O que Ele quer conversar contigo Nessa noite Entre essas pessoas Que estavam em Cafarnaum Nós temos Jairo Jairo tem uma única filha Que tem 12 anos Que está à beira da morte Jairo olha para sua filhinha E vê que ela está morrendo Ele não sabe o que fazer Mas Jairo também escutou a grande novidade Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum Ele não está entrando Nessa noite em Blumenau Ou na igreja aqui Ele está aqui Na sua vida Ele está conosco aqui E Jairo então Toma a grande decisão da sua vida Ele toma a decisão De entregar O seu problema A sua situação Até Jesus Eu te contei a história De um quadro Que o quadro Só foi transformado Quando foi para as mãos certas A situação na nossa vida Só é transformada Quando nós vamos para o lugar certo A presença de Jesus Jairo vem à presença de Jesus Muitos estão ali Diante de Jesus E entre eles E entre eles está Jairo Jairo chega diante de Jesus E ele entrega a sua situação Ele conta detalhadamente a sua situação para Jesus Ele o adora E diz Senhor Eu tenho uma única filha De uns 12 anos E ela está à beira da morte Venha ter a minha casa Curar a minha filha Sarar a minha filha É o pedido de Jairo Jairo está pegando a sua situação E colocando nas mãos de Jesus Eu quero te desafiar Nessa noite Talvez todos nós Que estamos aqui Conhecemos O salmo de Davi 37 O versículo 5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Entrega os seus problemas Para o Senhor Confia no Senhor E tudo ele vai fazer Por você Mas você tem que pegar tudo E colocar E entregar Talvez seja um problema familiar Talvez você veio ao culto da família Hoje Você traz consigo um problema familiar Uma situação que você não consegue resolver As situações que você não consegue resolver Que profissionais não conseguem resolver Você sabe que Jesus Dá um sorriso e fala Eu consigo Tem jeito para isso aqui Nós temos na história Do povo de Israel Em 2 Reis Capítulo 4 A história de uma mulher Uma viúva E essa mulher Ela passa por uma situação difícil Ela perde o marido E ela fica com dois filhos E esses dois filhos dela Agora Tem uma ameaça Porque os credores Estão na porta da casa dela E os credores Querem seus filhos Essa mulher Poderia ir até os credores E abrir uma negociação Essa mulher Poderia ir a pessoas Pedir Para as pessoas Intervirem para ela Tem uma lei Que favorece os credores Mas essa mulher Não faz nada disso Ela não abre negociações Ela não busca negociações O que essa mulher faz? Essa mulher Ela entende Que ela precisa De uma intervenção de Deus Então ela vai Até o profeta Eliseu Hoje você não precisa ir A nenhum profeta O véu do templo Já rasgou Hebreus capítulo 10 E o versículo 19 Tendo pois Ousadia Para entrar no santo Do santo Pelo sangue De Cristo Jesus O acesso a Deus Está livre Para você Você pode vir E entregar Toda situação Nas mãos de Deus Ela vai até o profeta E ela conta Sua situação Ela diz Senhor Os credores Estão na porta Da minha casa E eles querem Os meus filhos Mas eu não quero Negociação Eu não entregarei Os meus filhos Eu quero um milagre Na minha casa Eu quero pagar O resgate Dos meus filhos Nessa noite Talvez tenha uma ameaça Contra a sua casa Tenha uma ameaça De divórcio Tenha uma ameaça Contra os seus filhos Mas você está Na presença De quem pode mudar A história De quem pode trazer Uma provisão De cura Quem pode trazer Uma provisão De resgate De quem pode trazer Uma provisão De libertação De quem pode trazer Uma provisão De salvação Para sua casa Para sua família O que você precisa fazer Entregar A situação Para Jesus Quando você entrega A situação Para Ele Você precisa Obedecer As direções Dele Eles Eu pergunto O que você tem Na sua casa E ela diz Sua serva Não tem nada Senão uma botija De azeite Volta para sua casa Pega As vasilhas Emprestadas Dos seus vizinhos Depois que você pegar Fecha a porta Da sua casa Você E os seus filhos E viva um milagre Dentro da sua casa Junto com os seus filhos Seja um instrumento Dentro da sua casa Aquela mulher Volta Com uma situação Difícil Apenas com uma palavra Mas é com essa palavra Que ela obedece Pega vasilhas Emprestadas Faz o que Eliseu disse Segura A vasilha De azeite Envolve os filhos Dela no milagre Participa Eles De tudo aquilo Que está acontecendo E ela vive A multiplicação Do azeite Dentro da casa dela E ela se torna Uma empresária Do azeite E com esse dinheiro Ela paga As dívidas Ela volta lá E diz a Eliseu Olha, estou rica E Eliseu diz Vai lá Paga as suas dívidas E vive do resto Eu não sei Qual é a sua situação Mas eu sei Que você está Diante de quem Pode te orientar Está diante De quem pode Trazer provisão De milagre Provisão de cura De salvação Talvez seja Você mesmo Talvez seja Uma situação Pessoal Você entrou Aqui na casa Do Senhor E você é um jairo Nessa noite Com uma situação Sua Uma situação Emocional Uma situação Mental Uma situação Da sua própria História Nós temos Uma palavra Que nos ajuda Aqui Sobre um homem Mateus capítulo 8 Ele é leproso Ele vive A margem Uma comunidade De leprosos A margem Para ele entrar Na cidade Ele tem que se auto Anunciar Que ele está entrando E Jesus está Descendo o monte De repente tem um homem Corajoso Leproso Que quer que sua história Seja mudada E sabe que ninguém Pode mudar a sua história Que a única pessoa Que pode mudar É Jesus Cristo Uh Ele aproxima Ele aproxima Declarando que ele é um leproso As pessoas saem E Jesus fica ali parado Esperando ele E ele aproxima de Jesus E ele pergunta E ele pergunta Para Jesus Se você quiser Se o senhor quiser Podes me tornar limpo Jesus toca aquele homem E diz Eu quero Eu quero Seja limpo E ele é limpo Tem uma palavra De Deus Para você Ele quer Mudar sua vida Ele quer mudar Sua história Ele quer mudar A história da sua casa A história E da sua família Como ele Colocou o desejo Dele Para aquele leproso Dizendo Eu quero Ele está colocando Para ti Nesta noite Eu quero Mudar sua vida Eu quero Mudar sua história Aleluia Então o que você Precisa fazer Não importa se é uma situação Familiar Não importa se é uma Situação Pessoal Se é uma situação Na sua cidade Se é uma situação Na sua igreja Vamos pegar tudo isso Hoje E vamos colocar Diante de quem pode Se estiver Diante dele Com certeza Ele mudará Essa história Mas tem que trazer Para ele Vamos trazer tudo A segunda decisão De Jairo aqui É esperar por Jesus Essa é uma das Decisões difíceis Minha E sua Que nós precisamos Tomá-las diariamente A decisão De esperar por Jesus Jairo vem Conta E Jesus Pega o caminho Da casa de Jairo Só que é Jesus Pegando o caminho Da casa de Jairo Onde Jesus está As multidões estão Porque a multidão Está cercando Jesus E de repente Jesus é interrompido A jornada de Jesus É interrompida Pela mulher Do fluxo de sangue Uma mulher Que está Com uma forte hemorragia Doze anos De hemorragia Jesus para Para atender a mulher Para resolver A situação da mulher E Jairo está ali Esperando por Jesus Deixa eu te falar uma coisa Os acontecimentos Da casa de Jairo Não para Eles vão desenrolando E às vezes Acontece comigo E acontece com você Quando você está No processo De espera As coisas vão Desenrolando Para pior As coisas Não melhoram Você continua Na presença De Jesus E as coisas Vão desenrolando Para o pior Mas não importa Permaneça Na presença De Jesus Não se mova Da presença De Jesus Como é que você Espera? Você tem que esperar Orando A forma Correta De se esperar É orando Lembra lá De 1ª reis Capítulo 18 Os últimos versículos Tem uma história Maravilhosa Israel ficou Com 3 anos E 6 meses De seca Elias recebe Uma palavra De Deus E a palavra De Deus É Vai chover Elias vai Até Acabe E diz Está vindo Uma chuva E vai chover E Elias Diz mais Elias diz assim Eu já ouço Ruído De uma grande Chuva Irmãos Deixa eu contar Para vocês Eu estou esperando Um grande Avivamento Eu estou esperando O maior Avivamento Da história Jesus me disse Ele me disse Ele me disse Que está aproximando Que nós estamos Muito próximos Do maior Avivamento Da história E muitos momentos Eu tenho falado Isso Que eu já ouço O barulho Dos tênis Dos jovens Nas rodoviárias Nos aeroportos Se movendo Eu já ouço Os gritos Dos adolescentes Dos jovens Uma geração Dos 25 Aos 40 Que todo mundo Diz que ela Não está produzindo Eu já ouço O barulho Dessa geração De pregadores Que Deus vai levantar Nos últimos dias Eu já ouço Os nossos Adolescentes Levantando Nas praças Eu já escuto Isso Eu já escuto O que Deus Vai fazer Nos últimos dias Na terra Mas como é que Eu tenho que esperar Isso Como é que Eu tenho que esperar Que eu tenho Uma palavra Como é que Eu espero Jesus deu a palavra Eu vou com você Jesus já iniciou A caminhada Rumo a casa de Jairo Só que Jesus parou Foi interrompido E Jairo Jairo Está ali Ele não pode Preceptar E sair Da presença De Jesus Ele não pode Preceptar E dar um passo Errado No momento De espera Você não pode Preceptar Mantenha Calma Mantenha Tranquilidade Domine A ansiedade Lance ela Para Deus Como Pedro Diz em 1 Pedro 5 e 7 E fica aí Fica quietinha Aquieta Fica esperando Ele é Deus Está contemplando tudo Já ouviu A tua oração E Ele irá girar Fica aí Quietinha É um momento Difícil Eu sei É muito difícil O que que Elias Faz O que que Elias Faz E Elias Diz E já ouve O ruído De uma grande Chuva Eu não sei Porque tem muitas Pessoas que dizem E depois Elas ficam sentadas Em casa Não fazem nada Ele não faz isso Ele sobe A parte mais alta Do monte Mete a cabeça Entre os joelhos E ora Ora e confere Ora e confere Os sinais Ora e acompanha Os sinais O tempo de espera É assim É uma igreja Que ora e confere Os sinais Eu estou conferindo Senhor onde é Que você está sinalizando Eu quero saber Tudo que está acontecendo Na terra Eu quero saber Se está acontecendo Eu estou olhando Todos os lugares Onde é que já começou Onde é que está sinalizando Você tem que conferir Fazer como Elias Elias ora E pede ao moço Vai lá e confere Se tem algum sinal O moço volta Não tem nada O céu está limpinho Ainda não foi dessa vez Mas vai chegar o dia Vai chegar a hora Elias continua Vai lá Confere O moço volta Pela segunda vez Não tem nada Elias ora Vai lá Confere Não tem nada Ora de novo Ele está esperando E orando Esperando E orando Respeito Senhor Eu estou aqui Esperando Orando Eu estou aqui Não irmão Não é falta de fé Você tornar Repetir Não Elias fez isso Aleluia Lá em Atos dos Apóstolos Capítulo 12 E o versículo 5 Aconteceu a mesma coisa A igreja entregou Pedro Nas mãos do Senhor Mas ela continuou Em oração Pedro preso E a igreja E a igreja Em continuidade De oração Irmãos Volta aqui para Elias Terceira Quarta Vez Quinta Vez Confere Constata Não tem nada lá Confere Como é que está Nada Tá bom Sexta vez Sétima vez O moço volta Desanimado O que tem lá Tem uma nuvem Do tamanho Da mão de um homem A palma Da mão de um homem Vai dizer Acabe E se ele não se apressar A chuva Pega ele Chegou Chegou Uh Para quem está Esperando E mais Um sinalzinho De Deus É tudo Chegou Ele está ali No momento de espera É assim que Jairo Está esperando E quando ele está ali Naquele momento de espera Chega a grande provação Chega alguém Da casa dele E diz Jairo Não incomodes Mas mestre Que terminou Acabou Encerrou Sua menina Morreu Então Jairo Agora está Diante de Jesus E recebeu A notícia Do fim Humano Então Jesus Olha para Jairo E diz Jairo Não temas Crê Somente A menina Será Salva Eu estou Estou falando Sobre Decisões Para mudar Nossa história Essa terceira decisão Aqui irmãos É ouvir Deus Jairo tem Duas vozes Ele tem A voz De Jesus E a voz De alguém Que conhece A situação Que viu A situação Que assistiu Os últimos momentos Da filha dele E trouxe A notícia Para ele Essa notícia Que Jairo Recebeu Era uma notícia Para mover Jairo Mover Jairo Para onde? Mover Jairo Para preparar Um funeral Mas diante Daquela notícia Vem uma outra Voz Que precisa Sobrepor A voz Que Jairo Recebeu É a voz De Jesus E Jesus Diz Não temas Crê Somente A menina Será Salva O maior desafio Da atualidade Hoje Para viver Grandes mudanças Diante de Jesus Porque as grandes mudanças Acontecem Diante de Jesus É o que eu te disse Do quadro aqui Só aconteceu A grande mudança Diante Do autor Da obra As grandes mudanças Só acontece Diante do dono Diante do senhor Diante do seu salvador É aí que acontece As grandes mudanças Mas o grande desafio Nosso hoje É ouvir Deus Esse é nosso grande desafio Para ouvir Deus Você precisa calar Pelo menos cinco vozes A primeira Era que Jairo Precisava calar A voz interior A voz do medo A voz da tristeza A voz do luto A voz da dor Da perda Era aquela voz Que estava lá dentro dele Talvez nessa noite Aqui você precisa Calar essas vozes interiores A voz do seu pessimismo A voz do seu complexo A voz dos seus traumas A igreja primitiva Para orar Por Pedro Ela teve que calar A voz do trauma dela Ela havia perdido Tiago A fio da espada Ela estava de luto Por Tiago E automaticamente Ela tem a prisão De Pedro Então ela precisa Calar a voz da dor A voz do luto Porque Tiago morreu Mas Deus continua No trono Reinando E ela precisava Calar essa voz Da dor dela Para ela continuar Clamando Para que Pedro Fosse livre Então eu não sei Que voz você tem Que calar interiormente Mas eu quero te dizer Que muitas vezes Nós como igreja Temos sido Roubados Saqueados Pelas vozes internas Nós temos Nós temos Tudo Para viver Um ministério Frutífero A nossa frente Nós temos Coisas extraordinárias De Deus Para viver Mas chega a hora De viver A gente não vive Porque não decide Calar as vozes internas Conversar conosco mesmo Como o pastor Lidiel Disse aqui Alma Aquieta-te Espere em Deus Pois ainda Você O louvará Alma A gente não consegue Fazer isso Na maioria das vezes Nós temos Um grande homem Paulo Que teve experiências N experiências Que conhecia tudo De batalha espiritual Paulo estava em Corinto Atos 18 Versículo 9 e 10 E lá em Corinto Paulo começou A enfrentar Uma situação De hostilidade E dentro de Paulo Paulo começou A ter temor Ter medo Talvez você está Roubado Pelo medo Hoje Assaltada Pelo medo Assaltada Minguada Exaurida Pelas coisas interiores Que está roubando De você E você não tem Dinamismo Não tem coragem Não tem Não tem força Para realizar Porque diariamente Você tem sido roubada Paulo estava assim Mas em uma noite O senhor veio conversar Com Paulo Paulo Fala Paulo Não te Não te Cales Tenha medo Não Paulo Eu tenho Muito Povo Nessa cidade Ninguém Vai lançar A mão Em ti Eu te Protegerei E o texto E o texto nos Dá a resposta Que Paulo Levantou Levantou Ficou Em Corinto Um ano E seis meses E Deus salvou Muitas pessoas Uma igreja Foi plantada Na cidade Corinto Porque alguém Vem seu medo Cale a voz Do medo Que você Nessa noite Possa ouvir O senhor Falando Que você Cale a voz Do seu complexo Não deixe O seu complexo Conversar com você Não Não deixe Não permita É um chamado De Deus Aqui nessa noite E você é um gideão O senhor falando Para você Olha Eu escolhi você Para o tempo Do avivamento Você é uma agente Do avivamento E você está dizendo Não senhor Acho que o senhor Está errado Eu não posso Seu libertador Dos midianitas Deixa eu falar Sobre mim Para você Talvez você Esteja querendo Falar sobre o seu dono Para você Sobre você Olha Eu sou da tribo De Manassés Lá em Manassés A minha tribo É a menor E eu Da casa do meu pai O menorzinho Então eu sou De uma tribo Insignificante E eu sou Um homem Insignificante O senhor Não pode estar Fazendo uma escolha Certa Gideão Eu escolhi você Vai nessa sua força E livre Israel Das mãos dos midianitas Não te mandei eu Cale essas vozes Nessa noite Cale elas Deixa Deus te levantar Aqui nessa noite Mas às vezes Não são as vozes internas São as vozes externas Ele teve que calar Uma voz externa Ele tem alguém Da sua confiança Alguém Confiável Que vem E diz assim Olha Acabou Terminou Sua filha Morreu Mas ele tem a voz Mas ele tem a voz De Jesus Dizendo Não temas Crer somente A menina Será salva Mas tem uma voz De peso Que diz Que acabou Quem é que você Escuta Nos dias atuais Irmãos Eu disse aqui No congresso Nas irmãs Como nós temos Desenvolvido Uma sensibilidade A opinião Alheia Nós éramos Para ser Homens e mulheres Totalmente sensíveis A voz de Deus Capitando a voz de Deus O tempo todo Mas a gente Desenvolve Uma sensibilidade Para a opinião Do outro E de repente Nós estamos Mais preocupados E temerosos Pelo outro Do que a Deus E o temor Aos homens Irmãos Nos atrapalha No desenvolvimento Da nossa caminhada Porque nós vivemos Mais para agradar Homens Do que para agradar A Deus E talvez você Não esteja Nem preocupada Com o que Deus Pensa sobre ti Com o que Deus Pensa sobre sua casa Sobre sua família Mas você está Tão preocupada Com o que o outro Acha Com o que o outro Pensa Você precisa Da voz de Deus Lembra lá De 1 Samuel Capítulo 30 A partir do Versículo 6 Davi chegou Em Ziclac O inimigo Passou Tirou tudo Do lugar E de repente Os homens Choraram E de repente Aqueles mesmos Homens Que choraram Que rasgaram Suas vestes 600 homens Estavam agora Falando Em apedrejar Davi Eles estavam Falando Eles estavam De todos os lados Dizendo Vamos apedrejá-lo Quando Davi Sentiu O peso Da palavra Alheia Da palavra Dos outros Sabe o que Davi fez? Davi consultou O Senhor Tem que vir Uma voz Que sobrepõe A tudo isso Aqui São muitas Vozes Falando contra A mim Eu preciso De uma voz Que venha E sobreponha Tudo E me norteie Me guie Me direcione Davi consulta Deus Senhor Eu vou perseguir Esse bando Que levou Meus filhos Que levou Nossas famílias Vou alcançá-los Davi pergunta Duas coisas E ele que é Deus de esclarecimento Ele que é Deus de resposta Ele responde Três coisas Para Davi Vai perseguir Vai alcançar E vai libertar Vai trazer Para o lugar Oh Aleluia É como se Davi Estivesse perguntando Eu irei a guerra Senhor E o Senhor Diz Vai a guerra E volta Vencedor da guerra Talvez você só esteja Perguntando Senhor Tu tens um ministério Para mim E o Senhor Te responde Nessa noite Eu tenho um ministério Você vai plantar Vai colher E vai ver o fruto Do seu trabalho Aleluia Então talvez seja isso Nessa noite Que você precise Calar as vozes Das pessoas Talvez você precise Uma situação Calar a voz Da situação Eu penso que Como é difícil Calar as vozes Da situação Porque a situação Irmãos É um diagnóstico Médico Está lá A situação É essa É um divórcio É uma rebeldia Do filho Não tem como Você negar A menina Está rebelde A menina Está te enfrentando É uma hostilidade Da menina Não tem como Você negar Você está vendo Uma frieza No casamento Não tem como Está lá É uma situação Mas você não pode Deixar que essa Situação Seja tão grande Que ela roube A voz de Deus O que Deus tem Para a minha casa O que Deus tem Para a minha família O que Ele quer O que Ele quer Levanta Jacó Jacó Pega sua família E sobe Para Betel Eu os protegerei Em Betel E o Deus Que mandou A família De Jacó Ir para Betel Colocou o terror Nos inimigos E os inimigos Não encontraram O caminho Em que os filhos De Jacó Jacó E sua família Seguiam Eles não encontraram Oh Deus que norteia Deus que traça Proteção Como é bom Ouvir a voz De Deus Como é bom Ouvir a voz De Deus Para a nossa casa Para a nossa família Ouça a voz Do Espírito Santo Para a sua casa Para a sua família Como a gente precisa Talvez você não tenha Que calar a voz Da situação Mas você tenha Que calar a voz Do inimigo Talvez o inimigo Tem sugerido Tem feito Sugestões Sobre sua casa Sobre o seu casamento Talvez o inimigo Tem feito Acusações Contra a sua casa E contra o seu casamento Contra a sua vida E você está diante De uma situação De sugestões Do inimigo Você olha Para o seu filho E o inimigo Começa a sugerir Coisas E você não tem Tido a autoridade Dentro da tua casa Para calar A voz do diabo Como é que cala A voz do diabo É como Jesus fez Usando a palavra Dele Talvez ele tenha sugerido Que você não é Uma boa mãe Que você não é Um bom pai Que você não é Um bom cristão E por isso que você Não tem a proteção Do Senhor Vira para o inferno E diz para ele Romanos 8 e 1 Nenhuma condenação Há para quem está Em Cristo Jesus Diz para o inferno O que a palavra de Deus Diz em Romanos 8 E 33 e 34 Quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Que os justifica Quem os condenará Se é Cristo Jesus Que morreu Ressuscitou Assentou a direita De Deus E intercede Por nós Olha aqui Satanás Pode ninguém Estar orando por mim Jesus está diante Do pai E ele está intercedendo Por minha casa Ele está intercedendo Por minha família Mesmo quando eu Não estou conseguindo Jesus está dizendo Olha lá pai Ajuda ele como pai Ajuda ela como mãe Ajuda ela como obreira Ajuda ele como obreiro Senhor ajuda lá pai Você tem um intercessor Por excelência Talvez você tenha que Calar as vozes do mundo As vozes do mundo Tenha sediado Você jovem Que está aqui A voz do narcisismo Olhe para você Enamore de você mesmo Pense só em você Uma igreja Com traços narcisistas Ela não evangeliza O mundo O mundo Ela precisa Calar a voz Do narcisismo Ela precisa Calar a voz Do hedonismo Dessa busca Do prazer Eu tenho que ser feliz Eu tenho que ser feliz O evangelho de Cristo Jesus Você usa o evangelho dele Se alguém quiser Vim após mim Negue a si mesmo Toma a sua cruz E segue-me Eu vim do pai O meu caminho É cruz E meu destino É glória A igreja veio do pai O caminho da igreja É cruz E o destino Da igreja É glória É glória É glória É pra lá É pra lá que você vai É pra glória Irmão O seu caminho É a sua direção É pra glória É pra lá que você vai Com seus filhos E a sua família Pra sua morada Eterna Pra glória Eu estou de rumo A glória É pra lá que eu estou indo E é pra lá que você vai O homem que está aqui conosco Nos ensinando Nessa noite Ele conseguiu isso Ele calou Ele calou A voz do seu amigo E ele ouviu o que Jesus disse Não temas Crê somente A menina será salva No ano de 2016 Pra 2017 Eu tive uma experiência De ouvir a voz de Deus Audivelmente Pra um livramento Pra minha vida Então Eu Era virada do ano E nós lá no projeto Decidimos que nós Iriamos Passar o ano novo Lá na ilha de Ataúro Então Algumas pessoas Do projeto Foram na frente E eu fiquei pra trás Pra comprar as coisas A comida E levar No barco Que eu iria Então quando foi Três horas da manhã Nós acordamos E fomos lá Pro porto Pra poder ir Para a ilha de Ataúro E quando chegamos ali Eu achei Perguntei pro rapaz Você tem colete Salva-Vida Ele disse Não, não temos colete Salva-Vida Não precisam O mar tá tranquilo Então eu vi Que lá tinha A polícia Que lá no Timor Leste Aqui chamamos Marinha E lá no Timor Leste É uma polícia marítima Então eu fui lá Na polícia marítima E conversei com eles Falei com eles Se eles não tinham Colete Salva-Vida Pra me emprestar Então o rapaz Que me atendeu Me deu o telefone E falou assim Olha Não vai acontecer nada A senhora pode ir tranquila Porque O mar hoje Está tranquilíssimo Não tem nada Está tranquilo Então eu disse Ah, então ótimo Então vamos Então tinha mais ou menos Cinquenta pessoas Dentro daquele barco E eu entrei naquele barco E nós andamos Até chegar No alto mar Quando chegou Mais ou menos Duas horas já Que estávamos andando Eu ouvi a voz audível Do Senhor Sai do barco Eu disse Senhor Como é que é? Então eu me chamo Elisama Gonçalves Brito Todas as vezes Que Deus fala Elisama Gonçalves Brito Eu sei que ele está Chamando a atenção Elisama Gonçalves Brito Sai do barco Então eu fui Até o rapaz E disse para ele O Senhor precisa Me levar de volta Lá para a praia Ele riu e disse O que foi? Está com medo? Eu disse Não é medo É a voz de Deus Ele disse Sabe o que chama isso? Medo Está tomado de medo Olhou para a imensidão Eu era acostumada A atravessar aquilo ali Mas eu não quis Responder nada Ele disse Olha Está olhando para a imensidão E teve medo Está tomado de medo Eu disse Senhor Deus me mandou Sair do barco O Senhor tem que me tirar Do barco Eu preciso voltar para a praia Ele disse Olha 50 dólares Eu disse Tá bom Vamos E quando estávamos voltando Na hora que eu vou Chegando ali na praia Que eu vou Colocar o pé para fora Tem uma senhora grávida ali E o Senhor disse Traz a grávida E eu disse Vem comigo Ela e o marido dela E eles vieram Então quando chegou ali fora Ela disse assim Quem é ela? Para o marido dela? Por que ela nos mandou Sair do barco? O marido dela disse Senhor Eu acho que ela é freira Assim Parece que ela é freira Assim A senhora é freira? Eu disse Sou missionária Ela disse Por que nos mandou Sair do barco? Eu disse Deus nos mandou Sair do barco Ela disse Quem vai pagar o outro barco? Amanhã No outro dia Tinha um barco Maior Para poder ir Eu disse Quanto é o barco? Ela disse É 10 dólares Para pessoa Eu disse Então está aqui o dinheiro E a gente se encontra No barco grande E fui embora Cheguei em casa Com a Manuela Já era Umas seis e meia Por aí Deitei e dormi E quando eu dormia Eu vi aquele barco Em sonho Ele batendo em algo E ele Se acabando Dentro do mar Só que a gente Tinha deixado ali Todas as nossas coisas E duas pessoas Do projeto Dentro do barco Que não quiseram sair Então eu comecei A orar E lembrei Do telefone Que o rapaz Havia me dado E liguei para ele Quando eu liguei Ele disse Ai graças a Deus Que a senhora ligou Onde é que a senhora está? A senhora conseguiu Comunicação conosco? Eu disse Não Eu estou aqui Na minha casa Ele disse Onde a senhora mora? Eu disse Eu moro no Bebono Ele disse Na próxima praia Eu disse Em frente à praia Ele disse Sai para a senhora E olha em direção A Tauro Quando eu olhei O céu estava Baixinho Aquilo tudo Estava tomado de nuvens Ele disse Uma tempestade Uma tempestade grande Se levantou No mar Nenhuma embarcação Vai conseguir chegar Na ilha Irmãos Aquele barco Ele ficou Até três horas Da tarde Indo parar Lá dentro Da Indonésia Só salvaram As pessoas Que sabiam nadar Eu não sei nadar O Senhor Me tirou Do barco Antes No dia 2 De janeiro De 2017 Eu cheguei na ilha E eu fui à procura Daquele homem E de longe Quando ele me viu Ele começou a gritar Para as pessoas virem E ele disse Vem Escutar E várias pessoas Vieram E ele olhou Para mim E ele disse Deus fala Deus tem voz Deus fala Porque se você Tivesse permanecido Você tinha morrido Nós não aguentaríamos Os seus meninos Dizem que você Não sabe nadar Nós não conseguiríamos De forma alguma Nadar com você Nós ficaríamos Preocupados Por você ser estrangeira Tentando salvar você Teria sido um caos O seu Deus Te tirou Do barco Oh irmã Eu só quero te dizer Nessa noite Que tem uma voz De Deus Falando sobre tua casa Tem uma voz De Deus Te direcionando Tem uma voz De Deus Direcionando Sua família Tem a voz De Deus Aqui Uh Jairo não Movimenta Ele espera Jesus E ele vai Na companhia De Jesus Ele vai Com Jesus Adianta passo Não irmão Não adianta O passo Não irmão Vai com Jesus Se mova Se mova com Jesus Vai com Jesus Pra que correr Vai com Jesus Se tu vais Eu vou Se tu mandas Eu vou Se é pra falar Eu falo Seja direcionado Por Jesus Jairo chegou Na casa dele Com Jesus No meio De incrédulos As pessoas Estavam chorando E a mesma Voz que falou Com Jairo Falou com Aquelas pessoas Jesus Jesus olhou Para elas E disse A menina Não está morta Mas dorme Elas zombaram Elas riram Porque a voz De Jesus Não conseguiu Entrar dentro Delas Porque elas Não estavam Prontas Pra acolher A voz De Jesus Jesus Tirou os incrédulos Ficou Jesus O pai E a mãe E os seus apóstolos Que estavam com ele Naquele momento Jesus Falou Em alta voz Em alta voz Menina Levanta Uh E a menina Levantou O que você precisa dizer Em alta voz Nessa noite Decisões que podem Mudar sua vida Podem mudar sua história É entregar tudo Pra Jesus É esperar Unicamente Por ele Porque no momento Que você entrega Você tem fé A fé acompanha tudo Meu querido Minha querida É ouvir o que o Senhor Tem E ao ouvir O que o Senhor Tem É creia 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 nessa noite Que sua menina Vai levantar Creia nessa noite Que seu menino Vai levantar Creia nessa noite Que Deus levantará Seu menino Não importa Que correntes Cercaram Seu menino Não importa Se são correntes De morte Não importa Se são correntes De prostituição Não importa Se são correntes De vícios O Senhor Vai levantar O seu menino Onde o seu menino Tiver Deus Vai levantar O seu menino Não importa O que acorrentou A sua menino A sua menino Não importa Onde ela estará Aprisionada Se é na mente Se é nas emoções A voz de Jesus Ecoará Nessa noite E Ele levantará Sua menina Não importa O que está preso Amarrado A voz de Jesus A voz de Jesus Nessa noite Houve uma mudança Na casa de Jairo A casa da tristeza Virou a casa da alegria A casa do luto Se tornou a casa da vida A casa da angústia Se tornou a casa do louvor Sabe por quê? Porque Jesus entrou Na casa de Jairo Ele está lá Na sua casa Mas talvez Talvez tenha tantas vozes Conversando com você E você tem dado Ouvidos a ela Desde o primeiro culto O Senhor já está falando Aqui conosco Cale todas essas vozes E deixe a voz de Jesus Nortear a sua casa Espera unicamente Por Jesus Tem vitória Para o teu lar Tem vitória Para a tua vida Tem solução Tem jeito Na presença dEle Tem jeito Não importa Não importa O que se perdeu Não importa O que o mundo trouxe Não importa Se tem o morfo do pecado Se tem o morfo do luto Não importa Se as coisas se foram O Senhor Jesus Traz tudo de volta Ele é o leiro Por excelência E Ele estar aqui Nessa noite Para trazer vida Para trazer restauração Para trazer cura Ele estar aqui Nessa noite Para trazer salvação Antes de orar Com você Eu quero perguntar Nessa noite Você ouviu A palavra do Senhor Você que veio Nos visitar E talvez você Queira reconciliar-se Com Jesus Levanta do seu lugar E vem Reconciliar-se Com Jesus Essa é uma noite De reconciliação Levanta do seu lugar E vem Reconciliar-se Com Jesus Talvez você Já caminha Para a casa de Deus Você já vem Para a casa do Pai Com sua família Mas você sabe Que lá em casa As coisas Não estão bem E você Precisa Vir Para Ele Essa é a noite De salvação Essa é uma noite De vitória Essa é uma noite De reconciliação Essa é uma noite De Jesus Tocar em ti Essa é uma noite De Ele mudar Sua vida Mudar Sua história Então onde está você Ainda Que precisa De reconciliar-se Com Jesus Essa é sua Grande oportunidade Nessa noite Vem 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 Nessa noite Só escuta A voz de Jesus Não escuta As vozes Que estão aí Falando com você Escuta apenas A voz de Jesus Dizendo Tenho salvação Para a tua vida Tenho salvação Para a tua casa Tenho mudança Para a tua vida Vem Reconciliar-se Com Jesus Uh Aleluia Bem Aproveita Essa oportunidade Talvez você Está me perguntando Por que moça Que vocês Têm que insistir Em um apelo Nós insistimos Né pastor Lediel Porque nós sabemos Que tem uma batalha Espiritual Que tem demônios Tentando falar com você Para que você não venha Para que você fique Tímido e não venha Mas ao você Levantar desse banco Para a glória Do nome de Jesus Sua vida será restaurada Sua família será restaurada Uma igreja inteira Vai orar por você Levanta do seu lugar E vem 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 Só você sabe Por que você está vindo Ninguém precisa saber Por que você está vindo É o Pai Que te chama Nessa noite É Ele Que te chama Aqui É o Pai Que te chama Esqueça de A Esqueça de B Esqueça de quem está Do seu lado Não escuta as vozes Do mundo Das pessoas Escuta Jesus Te chamando Nessa noite É Jesus Te chamando Aqui Tchau 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 Tchau